A direção do Sindicato Único dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação do Estado de Minas Gerais, o Sindhute, reuniu em UBAR na tarde desta segunda-feira, 9 de abril. Eu vou perguntar aqui à professora Hélida Barros qual foi o motivo desta reunião e em que pé que está a greve dos professores. Então, a Assembleia Legislativa apresentou para a gente na última reunião, na última Assembleia, uma proposta de emenda à Constituição que vai garantir todos os anos que o reajuste do piso salarial seja cumprido. Então, independente de o governo manifestar, apresentar esse projeto ou o sindicato fazer a cobrança. A gente sabe que amanhã tem uma reunião em Belo Horizonte, na parte da manhã e também na parte da tarde. Acho que essa reunião vai ser decisiva para a continuidade ou paralisação da greve. Sim, exatamente. A gente vai levar as discussões que a gente teve aqui sobre essa PEC e também sobre a continuidade da greve ou o fim dela. A reivindicação dos trabalhadores em dois sentidos também, não é, professora? Sim, a gente está analisando essa PEC, mas, ao mesmo tempo, a gente está fazendo a cobrança ao governo do reajuste dos anos anteriores. Por quê? Essa PEC, ela se entrar em vigor, ela vai valer a partir do momento da publicação dela daí para frente. Ela não cobre os reajustes passados. Então, desde 2015, 2016, o governo está em dívida com a gente desse valor que deveria ter sido reajustado. Então, para quem está vivendo essa expectativa, pais, comunidade escolar e alunos, o que dizer das próximas horas? A gente não pode prever, isso tudo vai ser realmente discutido e avaliado amanhã, porque aqui a gente fez uma plenária regional, lá a gente vai fazer a plenária estadual. Então, com as discussões de amanhã, vai ser colocada a votação pela análise, vai ser colocada a votação pela continuidade ou pelo fim, e aí sim a gente vai ter uma postura daí para frente, o que vai acontecer. Muito obrigado, professora Elida Barros. Vamos continuar acompanhando e dando vez e voz aos professores e aos profissionais de educação para se pronunciar a respeito desse assunto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí